Embarque imediato Aqui no Brasil nós tínhamos, em 1940, uma classificação feita pelo então Departamento Nacional de Estradas de Ferro que classificava as ferrovias por categorias, mas isso foi descontinuado em 1957 com a triação da Rede Ferroviária Federal SA e a posterior erradicação da maioria das ferrovias de pequeno porte por ordem da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos que propôs um saneamento do déficit do sistema ferroviário por meio da erradicação de quase todos os samais secundários Então peraí, você está me falando que foi o Estado que minou as ferrovias no Brasil porque todo mundo conta a lenda de que foi a privatização do setor que fez com que as ferrovias parassem de dar certo no Brasil Então a história, agora vindo para o Brasil, e pô, muito legal você estar aqui no podcast você é quase uma enciclopédia ambulante sobre ferrovias, né? Você falou muito bem dos Estados Unidos, agora vamos mergulhar no Brasil então Então esse estudo, essa comissão que é muito famosa, é de onde vai surgir o Céus Furtado o Céus Furtado surge desse estudo, que vai surgir aí a questão dos projetos do JK e tal Então foi o Estado que minou de vez a questão das ferrovias no Brasil, não foi privatização Conta aí, dá esse upgrade para a gente de como foi a ascensão e a decadência das ferrovias no Brasil Sim, bem, de uma forma geral, tanto no Brasil como nos Estados Unidos o mercado ferroviário teve uma reestruturação, não uma decadência, um abandono generalizado em que os serviços de pequenas expedições foram erradicados e deixados para o modal rodoviário que era mais eficiente e flexível para encomendas muito pequenas e as ferrovias se focaram em um modelo de negócios mais atacadistas tanto as grandes quanto as pequenas nos Estados Unidos mesmo as shortlines são mais voltadas para uma operação de maior volume Só que a diferença é que nos Estados Unidos e na América do Norte em geral esse processo foi feito pelo mercado enquanto no Brasil essa racionalização do sistema ferroviário foi amplamente impulsionada pelo Estado Nós temos o início do processo com a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos que propõem o saneamento dos déficits em ramais secundários e isso é continuado a partir do plano JK quando se decide priorizar o modal rodoviário e ao longo das décadas de 50 até 90 com a Rede Ferroviária Federal SA nós temos uma reestruturação do sistema ferroviário em que as pequenas expedições foram eliminadas do mercado só que não se pensou em se construir uma grande rede de interação nacional no Brasil A decisão da época foi construir, nas palavras de Ivanil Nunes uma ferrovia mínima com alguns poucos corredores de exportação direcionados para os portos enquanto a maioria da logística do Brasil seria feita pelo modal rodoviário Esse quadro não se alterou com a privatização das ferrovias não ocorreu um desmonte com a privatização As concessionárias, na verdade, só replicaram o modelo de negócios já criado pelas companhias estatais focado na concentração do portfólio de serviços em poucos produtos em grandes volumes para poucos clientes e em grande maioria para fluxos direcionados para os portos Isso é complicado porque você tem um modelo que se diz que foi privatizado mas ele é quase que totalmente operado e decidido pelo Estado Você tem a Valec Qual é o papel da Valec hoje dentro da lógica ferroviária brasileira para as pessoas terem uma compreensão disso? Sim, a privatização no Brasil alterou pouco a dinâmica de mercado do setor ferroviário Tanto é que até hoje nós temos o governo como empreendedor na construção de ferrovias e novos corredores com a Valec que apesar de até ser uma coisa um tanto inovadora com alguns corredores como a Ferrovia Norte-Sul, a Fiol Ferrovia de Integração Oeste-Leste que estão construindo Isso é em grande parte uma perpetuação do modelo de negócios criado pelas estatais e perpetuado pelas concessionárias Nesse contexto, a proposta das shortlines de liberar o mercado com um regime mais flexível para o setor privado construir e operar suas próprias ferrovias e eventualmente desenvolver uma malha ferroviária mais integrada e mais abrangente O objetivo da proposta é trazer isso para o mercado e deixar o mercado atuar no desenvolvimento de um setor ferroviário E por que isso de fato não acontece no Brasil? Quais são os gargalos para alguém? Porque uma coisa que eu acho bacana, por exemplo Tudo bem que ferrovia atender mais o atacadista mas de repente o atacadista podia resolver e falar assim, não, eu quero transportar Então eu vou fazer minha ferrovia? Então não precisa assim do Estado gastar dinheiro público para fazer uma ferrovia para atender um grupo específico de grãos ou de minérios Então pô, deixa o pessoal fazer a própria ferrovia dele Qual que é o empecilho hoje que a gente tem que não permite que você realmente tenha essa privatização de ferrovias de construção da ferrovia propriamente dita? Em grande parte a barreira de entrada no setor ferroviário ainda é muito alta Nós temos três mecanismos de exploração do transporte ferroviário que são a autorização, a permissão e a concessão Mas na legislação brasileira atual é quase que mandatório que as ferrovias sejam construídas e exploradas sobre um regime de concessão que depende de leilão e licitação Então isso em grande parte inviabiliza projetos de pequeno porte e quase que mantém o mercado uma reserva de mercado para as grandes concessionárias para explorar alguns poucos corredores de grandes clientes e grandes volumes Então isso em grande parte do transporte ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário que a gente tem que fazer um regime de ferroviário